Se não me engano, medalha, né? Isso, e a Ruth nunca competiu nos Jogos Olímpicos, então ela com certeza também está muito focada Deve estar babando por essa vaga Para conseguir essa vaga, porque o próximo Jogos Olímpicos, né, daqui a três anos, né, em 2024 Aí já complica a idade dela, né? E aí já complica, exatamente Normalmente 30 já é uma idade que já complica, imagina 33, 34 Exatamente Boa sorte para ela, ela disputa com as brasileiras, mas todos torcendo para que ela faça a apresentação dela Boa sorte para ela Boa sorte para ela Fim de apresentação da Ruth Foi muito bem, a Ruth De balançar o rosto de... foi bem Isso, terminou a série aí vibrando com a sua... E aí